Olá, tudo bem? Fique comigo e saiba todas as ações do Poder Legislativo. A partir de agora, aqui no Boletim Assembleia. A Assembleia Legislativa entregou mais um plano diretor, desta vez para o município de Iracema. O documento contém diretrizes para o crescimento urbano, rural, econômico e social das cidades. A partir do ano que vem, o governo federal vai exigir o plano diretor no processo de liberação de recursos. Iracema é o quarto município a receber o plano diretor elaborado pela Assembleia Legislativa. A entrega foi feita pelo presidente Jao Serrinié durante sessão solene na Câmara de Vereadores. Quando ele for apresentar as emendas através da Câmara e do Senado, todo senador, todo deputado federal, antes de elaborar os projetos, ele vai precisar do ordenamento técnico que é o plano diretor. E com base nisso, vai ficar muito mais fácil para ele trazer os recursos necessários para desenvolver o município. O prefeito de Iracema agradeceu a parceria com o Parlamento Estadual. Esse é o pontapé muito benéfico para o município de Iracema. Espero que todos os municípios estejam fazendo essa ação também, em parceria com a Assembleia Legislativa, porque só o povo ganha com essas ações. A população marcou presença na solenidade, assim como os deputados estaduais Renan Filho, Ione Pedroso e Jânio Xingu. Os parlamentares ressaltaram que o plano diretor é fundamental para o trabalho deles, pois colabora na proposição de projetos e destinação de emendas. Parabéns o deputado e o presidente da Assembleia Legislativa, José Renan, por ter dado esse presente, não só para o município de Iracema, mas para todos os municípios do estado de Roraima. É um momento muito importante de entrega, porque é onde o município vai saber para onde vai se desenvolver, aonde que a gente vai poder colocar as nossas emendas. Com certeza esse plano diretor vai ajudar ainda mais na sua organização. O plano diretor deve ser revisto a cada 10 anos. Nesta segunda-feira ocorreu a segunda fase da seleção dos alunos que vão participar do próximo intercâmbio promovido pela Escola do Legislativo. Depois de Malta, na Europa, o segundo intercâmbio cultural da Escola do Legislativo será na Argentina. Dessa vez, quem concorre são alunos e ex-alunos do curso de espanhol. É uma oportunidade única que a Assembleia Legislativa vem trazendo através do presidente da casa, deputado Jalce Renan. 17 pessoas fizeram a prova que durou cerca de 4 horas. A expectativa agora é passar para a última fase, a prova oral. O resultado da prova inscrita será divulgado no dia 13 de dezembro e no dia 16 será a prova oral. E olha que legal, atletas do programa Abrindo Caminhos de Caracaraí conquistaram 12 medalhas e levaram o terceiro lugar no desafio norte de taekwondo promovido pela Federação Olímpica Roraimense. A competição aconteceu neste fim de semana na Escola Estadual Severino Cavalcante e reuniu 113 atletas. 15 deles treinam no núcleo da Assembleia Legislativa em Caracaraí. Temos atletas que já ganharam medalha aqui em Boa Vista e também no Campeonato Municipal em Caracaraí. A primeira das medalhas foi a do Ícaro, de 7 anos. Esse é o segundo torneio que ele participa e fatura medalha de ouro. Foi muito legal ter ganhado. As amigas Emily e Esther levaram ouro e prata. Só da gente estar levando medalha, estar participando aqui, ter feito uma viagem incrível, é muito ótimo. Significa muita coisa porque, como é que se diz, é uma coisa muito boa. Legal, né? Esse ano foi cheio de medalhas. Parabéns para os nossos atletas. Nós ficamos por aqui. Não esquece de nos acompanhar pelas nossas redes sociais. Obrigada pela companhia. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.